Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do barro branco. Vamos lá? Essa questão dizia que um mapa foi colocado no plano cartesiano e que a localização de duas praças estaria no ponto 1 menos 3, a praça 1, e 4 e 1, a praça 2. Cada segmento de medida unitária, o que é essa palavrinha unitária? Quer dizer, uma unidade. Então, 1, valendo 1, equivaleria a 1,5 quilômetros. Qual a distância entre as praças? Bem, a gente sabe aqui que basta a gente calcular a distância entre esses dois pontos. E a distância entre esses dois pontos é igual à raiz da variação de x² mais variação de y². E a variação de x seria x2 menos x1, e a variação de y, y2 menos y1. Portanto, substituindo os valores aqui, e seja esse x1, y1, x2, y2, obteríamos a distância igual à raiz de x2, 4 menos 1 ao quadrado, mais raiz de 1 menos menos 3 ao quadrado. Então, 4 menos 1 dá 3, e 1 menos menos 3 dá mais 3. Então, vai dar 3 ao quadrado mais 1 mais 3 ao quadrado. 1 mais 3 dá 4. Portanto, a distância seria a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A distância, então, seria a raiz de 9 mais 16. A distância é a raiz de 25, a distância, então, seria igual a 5. Cuidado que tem alternativa aí com distância igual a 5. Mas essa é a medida no plano cartesiano. Ele falou que cada segmento de medida unitária equivaleria a 1,5 quilômetros. Portanto, cada um desse equivale a 1,5 quilômetros. Portanto, multiplicando por 1,5, a distância real será 5 vezes 1,5. A distância real será igual a 7,5 quilômetros. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.